A banda da Associação Musical Professor Francisco Pedrosa deu o tom festivo para o evento. Em seguida foram entregues 85 títulos de propriedade, documento que garante segurança para as famílias beneficiadas. O Fabiano representou os moradores ao lado das autoridades. Para ele, o documento significa uma vitória. É uma emoção muito grande, porque a gente esperou tanto tempo para um momento desse a gente ter uma vitória, receber a escritura da nossa casa. A gente hoje pode dizer de verdade, hoje esse imóvel é meu. Pode bater no peito de verdade dizer, esse imóvel hoje é meu. A prefeita agradeceu a oportunidade da parceria e afirmou que em breve pretende repetir o programa, beneficiando mais famílias. Ontem eu estive no Tribunal de Justiça e a gente revalidou exatamente esse projeto, que é maravilhoso. E nós vamos continuar no tempo que for permitido. Porque o Cerco tem uma situação, como vários municípios, só que nós temos mais ainda. Há pouco tempo eu conversava com o pessoal do Tribunal dizendo quantos prédios, quantas construções, quantos espaços, eles não são regularizados. E aí a gente tem que correr atrás para resolver. O desembargador Celírio Adamastor participou do evento representando o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Fernando Tourinho. A moradia está prevista lá na Constituição, há um respeito que nós temos de dar aos nossos semelhantes. E o moradia legal veio o quê? Fazer com que eles deixassem a posse, não só tivessem a posse, mas sim a propriedade. Hoje, a partir de hoje, aqueles que foram contemplados têm a posse, têm a propriedade. Consequentemente, seus imóveis estão seguros, seus imóveis estão valorizados e quando do falecimento de algum deles, seus herdeiros têm condições de dar seguimento no inventário.